Rapaziada, eu paguei um milhão pra ela estar nessa live. Mas o pai dela é meu parceiro, a gente faz negócios juntos. Mas você quer fazer uma mozada? Vai passar três anos de pouco. Cara, eu não gosto de abrir, mas é que agora... O meu pai também diminuiu. Então eu tô com 80 mil, mas é pouco mesmo. E eu acho que é pra... 80 mil reais por dia? Não, por mês mesmo. Agora tá por mês, gente. É realmente uma situação difícil pra não querer estar falando aqui. Acho que tu tocou num assunto que não era necessário, sabe? Acho lá. Gente, tamo aqui com a Ciela. Pra quem não sabe, o pai dela é o cara mais rico do Brasil. Trouxemos ela aqui pra fazer uma entrevistinha. O pai dela deixou ela vir aqui, mas ela vai ter que sair daqui a pouco. Sim. Ela veio no... Nem tanto tempo, guys. Mas veio dar uma moral aqui pra gente, entrevistinha. Porque ela aprende muita coisa com o pai dela. Sobre dinheiro, sobre tudo. Mais sobre gastar. Mais. Mas ela tem muito ensinamento aí pra passar pra gente. Pra gente conversar, ver aqui da honra de sua presença. Normalmente tá super pegada, viajando o mundo. Fazendo compras. São as duas atividades que ela faz quando a gente tá dormindo. Exatamente. Tu não trabalha? Não. Essa linha? Não. Não. Ano passado eu trabalhei durante um tempo, mas foi muito cansativo. Então esse ano eu decidi tirar um ano sabático. Ano sabático o quê? É, eu não sei trabalhar. Ano passado foram nove dias que eu trabalhei. Então esse ano eu vi que me cansou demais. Então por nove dias deixou muito. Pessoal trabalha aí de seis da manhã a oito da noite. Por que querem, né? Por que querem, sinceramente. Tem tantos outros meios de não trabalhar tanto. Ah, gente. Né? É uma outra realidade, né, pessoal? Uma outra realidade diferente. Talvez é melhor chegar mais pra frente que ela era aquela vez. Porque tava quatro e a gente tava mais pra frente. Pra dar pra ver mais aqui a beleza da cela, gente. Verdade, ó. Se eu chegar de perto, vocês vão ver que eu sou bem mais bonita. E hoje eu ainda tô maquiada. Não que precise. Não, ela veio toda uma hora. Falei, não, vamos fazer uma live. Olha como veio, toda enfeitada, cara. Gente, é porque eu achei que tinha outro evento. Eu não sabia que era esse o evento. Meu pai falou, ai, te fizeram aqui um pix de um milhão. É, pra você ir encontrar tal pessoa. Eu podia falar. No pix. Ah, tá. Isso aí, gente. Eu vi. O pessoal, os outros convidados vão querer cobrar. Rapaziada, eu paguei um milhão pra ela estar nessa live. Mas o pai dela é meu parceiro, a gente faz negócio junto. Ele é o cara mais rico do Brasil. Por isso. Aí eu fiz um pix de um milhão pra ela vir na live. Uma hora e meia de live. Ou uma hora. Vai assistir. É, eu acho que uma hora e meia também seria bem mais, né? Se você decidir ter. Mas vamos ver até quando eu aguento ficar perto de um novo rico, né? Há quanto tempo você ficou rico? Quatro anos e três meses. Bem recente mesmo. E sete dias. Por isso um agosto. Um agosto não é bonito não, minha roupa. Então, camisa aqui decente, calça da Zara, entendeu? Camisa da Renner. Meu Deus. Isso aí tudo deve ter custado, sei lá, no máximo 30 mil. Esse lookinho. 30 mil, cara. 200 reais. Um look todo? Ou um look? Não, roupa toda. 200 reais. Nossa. 30 mil. Não é toda roupa que você tem 30 mil. Não sabia que tu era tão necessitado assim. Sinto mal. Sinceramente. Já foi na Renner? Não. Eu já vi, eu já vi lá no shopping, mas eu sei que é no shopping mais de baixa renda. É. Mas é bom, pô. Tem um monte de coisa. Eu vou comprar alguma coisa pra tu na renda. Não precisa. Eu tenho bastante coisa. Nem preciso mais de compras, gente. Que meu pai não escute isso, né? Mas eu não preciso. Mas é pra você ter, pra você se conectar com o público, tá ligado? Roupa da Renner. É mais lá que tem uma roupa boa. Nasada, já vou falar, Nasada? Já, mas é bem baixa renda, né? Não, pô. Já tá cara essas porra. Tem uma camisa lá que é 150 reais já. 150 reais? Vocês acham que isso é de quê? Não, tá caro, pô. Tem gente que não tem dinheiro pra comprar. Gente, quem que não tem dinheiro pra comprar uma blusa de 150 reais? Tem 150 reais é caro. Essa daqui foi uns 140 reais. E o resto do look foi malquinho também, né? Cara, por quê? Por que gente que vem de família rica tem problema com nós? É que vocês não têm. Eu acho que eu consigo expressar melhor, porque eu me vejo no lugar das pessoas. É feio, porque vocês não sabem se posicionar. A gente sabe divertir muito mais, pô. Do que ricos de família. A gente, o rico agora, sabe se divertir muito mais. Vocês sabem passar vergonha. Desculpa. Não, eu não quero passar pra você. Vocês sabem passar vergonha. Porque um novo rico é bem óbvio. Eu vejo aquelas sensações... Desculpa, mas eu queria te dar um toque assim. Fica feio, querendo esbanjar oito carros. É pouco, hein? Mas a gente posta não é pra esbanjar, é pra motivar, pô. Pra galera que veio de Olhinha de Veio saber que eles podem conquistar também. É, tem que batalhar mais, gente, pra conquistar. Pede pro seu pai trabalhar o dobro, porque eu vejo que tem gente que compra o HB20 e já acha que é uma vitória. Horrível. Eu tinha um palio, tá ligado palio? Não, nunca ouvi. O que é isso? Um carro. Um carro? É, um pouco do ar. Que agora foi substituído pelo ar. Deve ser bem popular mesmo, pra eu não conhecer. Agora é pouco mesmo. Esse aqui começou a ficar rico tem dois meses. Tu não pode chegar... Tipo, tá respirando o mesmo ar que ele. Nossa, se pudesse retirar, por favor, pra não me sentir tão mal. Isso também é uma questão médica. Mas geral que vem de família rica e usa esse cabelo de coqueira, hein? Não, esse cabelo é uma coisa que a gente botou nos cristais aqui, é só pra uma coisa artística mesmo. Mas não é sempre... não. Só quem sabe apreciar. É isso, gente. Cultura por aqui mesmo. Não precisava mexer no cabelo. Não precisava mexer no cabelo. Eu gostei. É pelo entretenimento, tá? Não, eu juro que eu achei maneiro. Porque assim, gente, porque tudo que eu faço é maneiro. Eu não tenho nem como me sentir mal. Eu humilhando ele horrores. Aí ele fala uma coisinha e eu, tipo... Não, 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 não. Aí, rapaziada, a senhora pica. Mesmo ela ter uma família rica, ela é dentro do possível, humilde. Sim. Eu até tô do mesmo ar que esse menino. E ainda não me preocupou nada. E por questões médicas, eu não posso chegar perto de pobre. Tipo, isso é verdade mesmo. Quando eu era pequena, eu fui diagnosticada com alergia. E aí não descobriam o que era, não descobriam. E viram que toda vez que eu me aproximava de uma vizinha lá que tinha, do nosso condomínio, eu ficava enrolerada, assim, de alergia. Tem alergia pobre? Sim. Eu saio que meu sangue é todo de pobre, né? É, mas eu acho que agora eu tô até bem. E eu também tomei antielérgico porque eu sabia que não eram aquelas ruas. Caralho. Aí, rapaziada do empresário dela que tá aqui, cara. O homem tá todo cravejado aqui, Rolex. Aqui do lado, não. Presentei, presentei. O Guilherme é de presente? Foi o último Natal e os tênis, esse da Prada, foi agora, né? Foi de lembrancinha. Tem um cantor lá nos Estados Unidos? Tu vai muito nos Estados Unidos? Eu moro lá em Hollywood, tá ligado? Um, dois anos. Já foi lá? Não, não é muito, mas na minha infância eu passei uma parte lá. Bom. Eu gosto muito. Você vê onde? É que realmente tem bastante brasileiro, que é, que não é, o objetivo de sair pra fora do Brasil é não ver os brasileiros. Lá tem bastante. Não é brasileiro não, povo brasileiro, da cultura. As pessoas sim, os pobres que não, mas diga só. A maioria pobre, cara. Então, mas eu gosto das pessoas, não dos pobres. Mas isso fica bem claro, eu nunca escondi isso, sabe? Acho que tem muita gente que esconde isso e eu não tenho medo de me posicionar. Eu realmente... Não, mas tipo, a verdade é que pobre é mais humilde e mais unido do que rico. Se ajuda mesmo sem ter. Já o rico só deixa tudo pra ele, que a gente já é de família rica. Não, desculpa, mas eu ajudo vários, várias pessoas. Esses dias eu dei carona no meu jato, por exemplo. Pra DJs, tipo, que eles precisavam. Não, o DJ não pode não, o DJ tem dinheiro. Tu falando, gente, às vezes que não tem... Então, mas eles não tinham tanto dinheiro, eles ganham, sei lá, 300 mil por mês só. Em dois, em dois, entendeu? Em dois. Então é uma realidade diferente. E eu pensei, poxa, por que não ajudá-los? E aí eu faço as caridades. O que você quis fazer pra achar 300 mil de pouco? Cara, eu não gosto de abrir, mas é que agora... O meu pai também diminuiu, então eu tô comentei muito a mim. Mas é pouco mesmo. E eu acho que é pra... 80 mil reais por dia? Não, por mês mesmo, agora tá por mês, gente. É realmente uma situação difícil, eu não queria estar falando aqui. Acho que tu tocou num assunto que não era necessário, sabe? Tá, chora. Não, mas 80 mil dá pra... Não dá. Não dá pra nada. Sinceramente, é... Eu não queria dividir isso com vocês, mas realmente nem tudo que parece é. Eu realmente tô passando por esses apertos. Aperto de dinheiro? 80 mil por mês? Sim. Mas claro que eu ganho as outras coisas que eu peço pro meu pai. Só que eu só posso gastar 80 mil. Por mês, coisas do dia a dia. Até ele tá emocionado. Ai, me ligando. Isso, eu não tô emocionado, eu tô abismada, gente. 80 mil é... Louquíssimo, realmente. Não, é muito dinheiro. 80 mil. Você acha mesmo? Eu acho. Eu sei que você tá falando só de me consolar, mas eu sei que não. Que é um valor mau. Não me sinto bem pela isso, gente. Fico até passando mal agora. Desculpa, gente. Eu sei que vocês esperavam mais de mim. Sei. Vou até tomar umas doses de suíche aqui, cara. Era 80... Toma pra cala. É melhor. Não, não. Não, não. Toma isso aqui que é de pobre. Pois sim. Eu entendo que é outra realidade, mas... Te explicando, sabe? Sabe quanto é que é um salário mínimo? Sim. 20 mil. E eu já ganhei 20 mil durante a minha infância dos 0 aos 12 anos. Pra quem não sabe, eu passava perto. E ganhava 20 mil. Então o salário mínimo é 1.400 reais. Nossa, duvido. Em que dia? Porque alguém... Não, mês. Não, mês. Não, mês. É o salário mínimo no Brasil. E tem gente que ganhar menos que isso. Não, não é possível. 80% da... 70% da população ganha até 2 salários mínimos. Tá entendendo isso, não? Não, é... Pode pesquisar. É que tu não lê jornal no Brasil. Não. Mas isso é verdade, gente. Não, não é. Claro que não. Não, eu acho. Se a segurança ganha quanto? Não queria abrir, mas agora ele tá ganhando as faixas dos 60. Cada hora. Não, não. Mas isso... Que ele ganha 60? Sim. Deve dar as festas? O tijolo ganha 65, porque ele é um pouco mais... É o que botou o tijolo pra mim. Jesus. Mas é um salário mais baixo mesmo. 60? Tá roncando, hein? Que milha. Tá roncando. Não dá pra fazer muita coisa, né? Eu sei. Vamos no Brasil 17? Acho que é aqui em São Paulo. Não dá. Teu pai não deixa de ir nenhum. Você vai falar com ele, mas... Você vai falar com ele? Ele guarda de mim, pô. É. Ele falava até... Ele falava até que queria que fosse o genro dele. Tipo assim, porque eu sou trabalhador, de caralho. Forçou bastante. Duvido que meu pai ia ter um mau rosto assim. De pobre. Não, meu pai só laço de bilionários. Seu pai não deixa de tu ficar com alguém que ficou rico agora, trabalhou, só coerdeiro? Sei lá. Ele nunca me restringiu de nada, mas eu acho que é o consenso, né? Da família. Ninguém namora com pobre. Meu Deus, né? Não vai namorar com pobre. Mas quem tem pegada é pobre. Não. Dá às vezes um italiano, alguma coisa. Italiano? É. O... É que era muito comportado. Eu não vou brincar com nada, entendeu, gente? Sim, se não eu vou jogar... Essa coisa aqui nele. Eu vou ter que ficar quieto, porque meus segurados estão lá embaixo e os dela estão aqui no... É, gente, não queria dizer nada. Mas é assim mesmo. Então, rapaz, ela foi pra não brincar com ela de nada, assim, ficar tranquilo, assim. Até nem, ó, da divisão do sofá cada um aqui, entendeu? É, galera, também que tudo tem um limite, sabe? Eu sou bem da nessas que acho que se é pra conversar e é pra fazer essa pesquisa de campo de como é os nossos ricos, é bom ter essa distância. Ah, então tu veio pra ver como é que era igual. Tipo assim, ó, eu vou te explicar como é que é o novo rico. Aí a gente ganha dinheiro, tá ligado? Aí se a gente ganhar... Pum! A gente não tinha nada. Aí a gente ganhou 100 mil no mês, pum, começou a ganhar dinheiro. Primeira coisa, dá alguma coisa pro pai e pra mãe. Tá ligado? Pá! Deu uma coisa pro pai e pra mãe, a gente começa a ganhar... Ganhou 100! Gasta 150! A gente já conta com 100 no mês seguinte. Aí no mês seguinte, gasta 150 de novo. Aí quando tu vê, tu já tá no zero a zero. Aí depois tu tá devendo 50, é assim que a gente age, tá ligado? Que horror. A gente não tem muito pai. A gente... Torra mesmo. Se tem... É... Se ganha 10 mil por mês e tem 10 mil de cartão, 5 mil de cheque especial, ganha 25. Que isso! Que conta é... Conta péssima. Não sabe o que é cheque especial, não. Não, nunca vi. Essa ideia. Não sabe... Cheque especial, pai, tipo assim... Não, é um cheque especial. Não, tipo cheque especial, um baúlico banco, te dá. Pra você pegar um dinheiro emprestado. E cartão com limite. Dinheiro emprestado, quem precisa de dinheiro emprestado, que coisa mais de pobre, né gente do céu. Um monte a gente pega dinheiro emprestado no banco, o teu pai tem um banco. Sim, mas ele tem só pra família mesmo. Ah tá, pro programa. Ah tá, eu pensei que é um banco. Errei um banco da família. JP Morgan. O nome do banco, gente. Ah, dos Estados Unidos, pô. Aham. Yes. Of course. Gente, eu falo inglês também, então... Então, nós podemos falar em inglês? Não, não. Mas nós podemos falar em francês. Ah, 23 mil por mês, 20 mil por mês. 20 mil é rico. Não, não é rico, desculpa. Quem é rico ganha muito mais que isso. Rico, milionário, milionário... Tipo assim, eu parei de estudar quando estava sério. Putz. Porque meu pai não estava com dinheiro... Ainda sem... Não estava com dinheiro para pagar e não queria me botar na escola pública porque ele me mandou trabalhar, tá ligado? Quanto anos? 16. 16 anos lá. Não sei. O que você está fazendo com 16 anos? Eu estava trabalhando. Com 16, eu acho que eu tinha passado uma temporada no interior da França. Jesus, você sabe nem que França tinha interior. É chate, de verdade. A Célia estava conversando com ela. E... Ela, de verdade, achei ela muito gente boa. Como o pessoal... O pessoal, você está acostumada... Da galera sempre... Tu anda com muita gente assim, que você acaba pagando as coisas para as pessoas. Muita gente. Não. Depende. Na verdade, tipo assim, quando sai com meu pai, ele paga tudo. Vai pagar tudo. Então, você está acostumada a dar tudo para todo mundo. Sim. E eu sei como é que é isso, tá ligado? Sim. Eu sempre dou tudo... Eu compro tudo para todo mundo, papo tudo para todo mundo. Às vezes, as pessoas não pensam na gente e não dão nada para a gente, tá ligado? Verdade. Então, eu vou dar um presente para tu. Ah, que fofo. É uma lembrancinha. Obrigada. É uma lembrancinha mesmo, né? Da Tiffany. É realmente uma lembrancinha. Só pode ser brincadeira, que eu duvido que você tenha condições. Eu comprei mais lembrancinha, não é nada demais. Lembrancinha. Gente, minha última anel que eu comprei lá foi 120 mil. Foi uma promoção que eu comprei. Eu espero que não seja repetido, hein? Que se for repetido... Não, não vai ser repetido porque é barato. Hum, é barato? Vamos ver, gente, o que que é. Não tem nada. Peraí, tem alguma coisa. Tem mesmo. Tem mesmo. Que linda! Eu não tenho ainda. É da coleção mais barata mesmo. Por isso que eu não tenho. Obrigada. Essa daqui deve ter custado uns 12 mil só. Posso mandar aqui pra você? Primeira vez que eu compro, então tá... Depois eu vou pegar de mulher, né? Sim. Gente, gostei dessa lembrancinha, é? Realmente. Ah, não, é 24 mil. É por isso que eu não tenho. Realmente não uso tantas joias baratas, mas ó, tô usando. Qualquer coisa até. Eu mando. Eu tenho o Clayton que trabalha lá. Ele já é meu amigo, então... Eu gosto de Tiffany. Arrasou. É mais barato do que o que você tá acostumado, mas é de coração. Sim. Obrigada. Obrigada. Eu não preparei nada porque eu pensei... Se você quiser trocar, às vezes eu ia gostar. Provavelmente eu pago um pouquinho mais e troco por alguma coisa, mas valeu pela consideração. É nota fiscal isso aí, não. Isso aí é... De presente. Se você quiser trocar, vai ver se você gosta. Adorei, gente. Ó, adorei. Adorei. Ela tá pedindo que eu comprei de coração. Não, eu gostei, gente. Eu gosto de Tiffany. Eu realmente gosto. É um dos lugares que eu mais gosto de comprar. Mas é que realmente essa daqui é a coleção mais barata. Porém, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um dá o que pode. E eu aceito isso. Pra aprovar, eu tô usando um negócio de 24 mil, gente. Quem diria eu usando álcool barato. Mas tô usando. Mas tá tudo bem. Não é? Foi. Obrigada. Eu comprei de coração, pô. Eu vi que foi de coração, mãe. Sem dinheiro. Mas tudo bem. Tudo bem. Não precisa se sentir mal. Não precisa se sentir mal, pô. Foi um gesto bonito. Gente, eu não me maquio tanto, aí eu tô me sentindo meio maquiada demais. Tô meio maquiada. De novo. De novo. Era melhor eu ter vindo assim. É que ela sabe que ia me encontrá-la, que ia se maquiar nunca, entendeu? Pois é. Não, na verdade eu fico mais bonita sem tanta maquiagem. Pensei, ah, não quero impressionar tanto. Mas quero tá... Ficou com medo de impressionar alguém pobre. É. Às vezes o pobre desinteressaria por você e você quis dar uma estimatada nele. Ah, boa estratégia. Boa estratégia. Realmente. Ó, perguntaram que você já comeu pasta na feira. Não, nunca vi. Já ouvi falar. Já me falaram assim, ah, eu desafio você em comer pasta na feira. Mas eu acho que é uma coisa que eu não conheço. Porque não sei nem o que é feira. Não sabe o que é pastel não? Pastelzinho. Pastel já vi. Já que eu já fiz pra mim pastéis, mas feira não. É incrível. Pastelzinho da feira. O óleo tá ali há um mês. Aí já fritou bolinho de queijo. Já fritou escondidinho de carne molida. Já fritou tudo, entendeu? Aí frito pastelzinho. É tudo gostinho de estirático. É enroladinho de salsicha. Vai ter aquele gosto misturado. Vai ter uma explosão de sabores. Sabe não? Deve ser algo no jeito. É um tempero. É um tempero especial. É o segredo mesmo. É a ver. Obrigado.